Hi guys, welcome back to my... Bem, tiktok... Channel! E aí, gente, tudo bem? Ai, vocês, tô assustando vocês. Depois que eu aprendi a fazer esse grito da Mariah Carey, eu não paro mais. Enfim, gente, olha, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo ou nova, já chega se inscrevendo aqui. Deixa o like, porque eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo de hoje. Porque, gente, eu vim mostrar pra vocês como que eu faço pra remover isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Esse aqui é o zoom da realidade. Essa aqui é a minha caroça bonitinha, podre de maquiagem, porque eu tô maquiada desde cedo. E chega uma hora que a gente tem que fazer o quê? Remover. Então é isso que eu vim mostrar pra vocês como que eu cuido dessa pele de garota. Porque eu fiz o quê? 26 anos e o pessoal tava achando que eu estava com 20. Porque a gente mantém essa beauty em dia. Então eu vim mostrar pra vocês. No final do vídeo, comenta. E vai me seguir no meu Instagram, que é o quê? Camila Delucas com dois L's. Pra começar, gente, vamos para a realidade blogueirística, tá? Eu não botei meu pijama ainda, gente. Eu tô de noite, tá? De noite, tá? Só pra vocês saberem. Não coloquei meu pijama ainda, porque eu quis gravar uma coisa bem real pra vocês. E, geralmente, antes de eu dormir, é com essa roupa que eu tô. Então eu faço primeiro a minha limpeza. Aí eu tomo o meu banho e quando eu saio do banho eu hidrato. Então por isso que eu tô com esse meu look aqui bem bonita. Mas vamos começar. Por quê, gente? Eu vou começar utilizando o bálsamo demaquilante da Salve. Que é ele que vai me ajudar em toda a limpeza. Só que, na verdade, gente, antes de eu começar... Pera aí que eu tenho que, pelo menos, prender esse cabelo aqui, né? Porque esse não vai me atrapalhar toda. Deixa eu tirar meus brincos, minhas bijuterias. E agora que eu já estou a cara da skincare, que eu botei essa... Tô aqui? Não, gente. Essa tiara aqui. Pra proteger o cabelo, eu já aprendi. Vamos começar essa limpeza, tá? E aí eu falei pra vocês. Vou utilizar o bálsamo demaquilante da Salve. Que é um produto que eu já tô usando, gente, há mais de um mês. Depois que eu comecei a utilizar ele, a minha vida mudou. Porque eu sinto muita praticidade nele, tá? O bálsamo demaquilante, gente, ele é um óleo gel. Não cosmedogênico. Não cosmedogênico o quê? Ele não vai obstruir os nossos poros, que é uma coisa pouca, né? Pelo amor de Deus, o óleo aqui não dá. Então ele é não cosmedogênico. E aí ele vai fazer toda essa limpeza poderosa na nossa pele, removendo toda essa maquiagem que tá aqui, desde de manhã. Calma, deixa eu te retirar. Faz essa limpeza da maquiagem. Inclusive, se você estiver usando maquiagem à prova d'águas, ele também vai remover tudo. Porque uma das minhas questões é a gente usar muita máscara de cílios. Então tem muita máscara de cílios que é a prova d'água. Vai limpar? Vai. E aí ele também vai fazer a limpeza dos nossos poros. E uma coisa boa é que se você tem cravos, ele vai ajudar a reduzir. Como eu falei pra vocês, é um óleo, um óleo gel. E o óleo que tem aqui no bálsamo demaquilante é o óleo de macadamia, gente. Isso que vai remover o quê? Os resíduos e a oleosidade excessiva da nossa pele. Porque assim, gente, essa parte aqui do rosto é a parte que mais grita oleosidade. Então quando eu passo o bálsamo demaquilante, eu gosto de passar bastante também nessa parte aqui pra poder ir removendo toda essa oleosidade, tá, gente? E o óleo de macadamia, né, que é o principal poder que tem aqui no bálsamo demaquilante, que vai fazer tudo isso de limpar a nossa pele. Ele tem o ômega 7 e o ômega 9. O ômega 7, ele já está presente na nossa pele, só que ao longo dos anos a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo. Então tem aqui pra poder repor esse ômega 7 na nossa pele, que vai trazer elasticidade, vai estar regenerando a nossa pele, enfim, o que a gente precisa. E o ômega 9, além dele ser um antioxidante, isso que eu sou, coloca aqui na nossa pele, que vai prevenir os sinais aí do tempo que chega pra todo mundo. Ele também tem o poder de acalmar a nossa pele. Você que tem a pele irritada, fica vermelha, enfim. O ômega 9, ele tem esse poder de acalmar a pele. E eu tava vendo, gente, que a salve, ela deu esse nome, assim, diferente, né? Bálsamo demaquilante, porque o bálsamo significa o quê? É alívio e conforto, e a gente tem uma experiência incrível utilizando ele. Ele é mais do que um óleo. Ele vai remover toda essa maquiagem, enfim, que estiver na nossa pele, mas ele também vai hidratar e vai manter a barreira de proteção da nossa pele intata. Eu mostrando pra vocês, eu mostro limpar a minha pele, mas a sensação que fica, gente, depois de maciez, é surreal. Então vambora começar, gente. Eu aplico ele assim mesmo na minha pele seca, tô maquiada, não molho nem nada. Desse jeito, tá? E eu venho colocando o produto na mão, ó. Aqui tem tipo uma travinha, tá vendo? Pra não virar e o produto derramar. Então eu coloco aqui um pouquinho a quantidade que eu acho suficiente. Ó, e aí ele tem essa textura, assim, de óleo e gel. Assim, o óleo é porque a maquiagem, ela tem óleo na composição com alguma carga mineral, né? E aí o óleo com óleo fica mais fácil na hora de remover essa maquiagem. E o gel é porque ele tem uma textura um pouco mais consistente, então não vai escorrer tão. Vem passando assim mesmo na pele, gente. Ó, precisa nem molhar. Vem aplicando, esfrego bem aqui a área dos olhos. Nessa hora você pode ter calma, tá, gente? Sem pressa. Vem passando nessa região aqui minha, tende a ser mais oleosa também. Ó, no rosto inteiro. Ó, batom. Eu sei que tem gente que se sente nervoso, mas isso aqui é tudo na vida de uma pessoa. Ó, ó minha mão como é que ela tá. Podre. Deixa eu diminuir a luz pra vocês verem mais detalhes da minha pele. Ó, tá vendo? É assim que ela fica. Aqui eu tava com sombra. Ó, vem passando pra remover. Aqui também a máscara de cílios que eu coloquei. Aqui o gel de sobrancelha. Batom. Ó, vendo como a pele fica, gente? E ele, a gente sente que vai hidratando a pele na hora que você aplica. Eu não sinto aquela coisa grosseira, sabe? Não, ele é bem gentil com a pele. Ó, olha só. E não fica feio não, gente. Eu até sinto bonita. Vou dar um zoom da realidade aqui. Essa aqui é a pele da garota. Sei que vocês gostam de vir mais pertinho, né? Ó, só aqui, nem enxaguei ainda, ó. A minha sombra azul já veio saindo toda. Não tem nem mais nada pra fazer. Já vim tirando tudo. Agora é só enxaguar. Agora sim, gente, ó. Pele lavada. Eu venho com a toalha, ó. Limpando toda a pele agora aqui. Tirando a água, na verdade. Cão da pele. Esse é o resultado, gente. Deixa eu abaixar a luz pra vocês verem melhor. Ó a pele como é que fica. Limpinha, gente. Perfeita. Mas não acabou. Depois que eu passei o bálsamo do Maquilante, eu venho com o limpador facial também, que é da Salve. E aí, gente, ele tem na composição niacinamida, extrato de moringa, fita descolano e panthenol, que vai ajudar também a remover a limpeza da sua pele se você tiver com maquiagem leve, tá? Não vai ter necessidade de eu limpar a minha pele de uma vez, porque eu já limpei com bálsamo. Então eu só gosto de passar ele no finalzinho mesmo só pra garantir. Mas o bálsamo já tira toda a maquiagem. Então eu venho com ele aqui, ó, só mais um pouquinho. E aí eu jogo aqui um pouco d'água, vamos lá. Só pra passar, gente. Porque a textura da pele fica bonita, né? Mas como a gente passou óleo, eu gosto de depois vir só tirando esse óleo da pele aqui. Ficou um pouquinho, ó. E ele é um gel espuma, não tem sulfato, tá? Que agride a pele. Mas eles fizeram de um jeito, gente, que a gente consegue ver espuma. Porque tem gente que tem necessidade de ver a espuma na pele. Então passei o bálsamo, vem com limpador só de leve mesmo. Inclusive se você tiver maquiagem leve na pele, sabe? Aquela coisa bem moderada. Pode vir passando ele, enfim. Ah, tá sem maquiagem? Tem que limpar a pele, pode vir com limpador facial também. E aí eu vou dar aquela enxaguada aqui de neve. Gente, a pele tá assim, absurda de macia. Eu tô mais bonita sem a maquiagem do que quando eu tava maquiada. Olha só isso. Agora chegamos no divisor de águas. E esse aqui é o lançamento da salva. Tava faltando, gente. A salva tá com vários produtos. E tava faltando tônico. E aí eles lançaram o tônico renovador. Eu falo que ele é o divisor de águas por quê? Porque ele é o último passo da limpeza. E o primeiro passo do tratamento com a pele. E essa parte do tônico aqui você não pode pular, gente. Eu tô falando isso porque eu era uma pessoa que eu não usava tônico facial na minha rotina de skincare, porque eu achava que era só o quê? Limpar, já hidratar. Mas não, eu falei que ele é o divisor de águas. Ele vai finalizar aí a parte da limpeza e iniciar a hidratação. Então não pula essa etapa. Eu tô falando isso porque eu sei que tem gente que esquece do tônico. Não pode. E quais são os benefícios do tônico renovador da salva, gente? A limpeza, que eu já falei pra vocês, que ele vai limpar aí os resíduos de sujeira que tiver no seu rosto. Promove a renovação celular da pele ao esfoliar, sem ressecar. Suaviza as manchas na pele. De águil também, porque a gente às vezes tem manchinha aqui de cicatriz que o povo gosta de espremer, aí fica aquela cicatriz e ele vai suavizar. Também vai suavizar as linhas finas. Ele reduz a aparência dos poros dilatados. Ele vai reduzir também a incidência de cravos e águil. Vai hidratar e controlar a oleosidade e vai dar luminosidade, aquele vício que a gente ama. E aí, gente, uma coisa super importante, que é uma informação que nem todo mundo sabe, mas a gente coloca a maquiagem aí praticamente todos os dias e vai entupindo os poros. Então a gente precisa remover esses resíduos que estão nos nossos poros, que isso que impede, às vezes, você vai usar, igual eu vou passar um hidratante daqui a pouco, se você não desobstruir os poros, quando você for usar um hidratante, né, que tem vários ativos que vão cuidar da nossa pele, eles não vão pegar. Por quê? Porque se você não usar o tônico dentro da sua rotina, não vai adiantar de nada, tá? E aí, o que eu vou recomendar pra vocês, que a Salve também recomenda, tá? Na primeira semana de uso, você vai intercalar e vai usar de duas a três vezes na semana. Depois disso, depois da primeira semana, você pode usar todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, tá? Então vamos para a application... Aplicação, né, gente? Eu tô tentando falar inglês aqui, mas não dá certo. Como é que você vai fazer? Você pode vir com um pedaço de algodão, pode vir com as suas mãos mesmo, ou com uma toalhinha, tá? E eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho na toalhinha, e venho só aplicando aqui, ó, diretamente no meu rosto. Você pode descer aqui pro pescoço também, gente, porque ele foi testado, tá? No corpo também, gente. Ele é um dos poucos... Eu não sei se é o único. Gente, eu sei que a Salve tem essa exclusividade aí, porque eles também testaram na pele da parte do nosso corpo, né? Então as mãos, enfim, pescoço, você pode vir descendo. E outra coisa importante, no dia que você for utilizar o esfoliante enzimático, enfim, outro esfoliante, não pode aplicar no dia, porque a pele pode ficar sensível. Então não esqueçam desse detalhe, tá? Porque senão, arde um pouquinho. Ó, minha pele tava limpa. Tem nem sujeira saindo aqui, porque ela já tá limpa, mas é bom que ela hidrata. Bora, os giz obstruídos. Agora eu vou vir com o meu hidratante firmador de Salve, que ele vai entrar também na parte da hidratação. E eu gosto de aplicar ele, ó. Peguei um pouquinho. Eu venho fazendo aquele meu... Lifting, lifting. Ai, meu Deus, muito gringa, que falam tudo errado. Eu venho aplicando assim, ó. Que ele dá um efeito de pele, assim, suspensa, sabe? Ai, adoro. Pescoço também, ó. Tudo que eu amo. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de comentar aqui pra saber o que vocês acharam e outra coisa. Não se esquece de passar protetor solar na sua pele de garota ou de garoto também, tá? Deixa o like no vídeo. Vai me seguir lá no meu Instagram, que é cabeladelucas com dois R's. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!